Fala gamers ligados aqui no canal Gamer Online 2.0, tô trazendo pra vocês aqui, família, nada mais nada menos que os top 20, 20 melhores jogos de corrida para seu PPSSPP, ok? A pedido de inscritos, espero que vocês gostem, então já vamos lá. Fique com um salve que esse vídeo aqui tá muito brabo, agora bora pros salves. Se você quiser tá aparecendo no próximo vídeo, já sabe, seja um dos primeiros a comentar nesse vídeo aqui, ok? Também já chega explodindo aquele botão do like, se inscrever no canal, você que é novo, ativa as notificações aí, você que não ativou, pra tá por dentro de todos os vídeos que eu tô postando aqui dentro do canal, ok? Compartilha o vídeo também que é muito importante, me ajuda aí na divulgação, no engajamento aqui do vídeo, compartilha no WhatsApp, Telegram, Discord, Twitter, X, Vibe e tudo que vocês tiverem direito, ok? E agora bora pro vídeo. Mas antes de começar esse tópico que tá muito brabo, eu queria tá falando pra vocês sobre a plataforma parceira desse vídeo, ok? Que é a Cuponomia. Consiste, família, num site de cupons de desconto e que também te dão cashback nas suas compras, ok? E sempre que eu vou fazer alguma compra online, eu sempre pego o Cuponomia pra conseguir aquele cashback brabo. Vou tá mostrando pra vocês aí que eu já utilizava o Cuponomia há muito tempo atrás, lá em 2022, eu já utilizava o Cuponomia. E como vocês tão vendo aí, eu consegui um cashback de 8,5% na compra aí, na aquisição de um tênis, beleza, família? Foi de quase 40 reais de cashback. Então se você conhece alguém que vai comprar online, você quer comprar online, utilize o Cuponomia que eu tenho certeza que você vai tá conseguindo, beleza? Vou tá mostrando aqui também como vocês podem tá ativando o cashback. Tem aí a opção do aplicativo na Play Store e também na extensão que vocês podem tá baixando no navegador, vou tá deixando o print na tela. Tem vários cupons e no celular você clica em ativar cashback que você vai tá sendo redirecionado lá pro site já com o cashback ativo. Aí é só você fazer o processo, né? Garantindo aí seu aparelho aí, o que você quiser comprar, tem vários cupons também e é muito da hora. Agora eu vou tá mostrando aqui uma parte muito importante que é o Indique e Ganhe. Exatamente, família. Como é que consiste isso? Vocês vão tá indicando, entrando no primeiro link aqui da descrição, que é o meu link, obviamente. E ao se cadastrarem, vocês já vão tá ganhando 5 reais e eu também vou tá ganhando 5 reais. Eu vou falar a verdade pra vocês, família. Eu vou tá ganhando 5 reais e vocês vão tá ganhando 5 reais também. Por esse primeiro link da descrição, vocês fizeram o cadastro, ok? E é muito da hora pra quem compra online, pra quem faz aquelas comprinhas na Shopee, na Shen, na Aliexpress. A nossa vigésima posição, eu trago pra vocês aqui, família, nada mais nada menos que o Gran Turismo. Já a gente já abre a posição daquele jeito, hein? Gran Turismo Bugatti Veyron. Verão, exatamente. Como vocês tão vendo daquele jeitão, hein? Que carro top. Eu vou falar pra vocês. Olha a velocidade desse carro. É uma gameplay muito da hora, muito incrível. E eu tenho certeza que você, você mesmo aí de casa, vai tá curtindo demais. Décima nona posição e o Burnout Legends, somente Legends Burnout, trago agora pra vocês esse incrível game, família, exatamente. Por que que ele tá sendo um dos melhores games nesse segmento? Acredito eu, pela sua dinamicidade, exatamente. É um game muito dinâmico. Eu acredito que talvez ele bate de frente ali com Need for Speed, como vocês tão vendo, essas batidas, essas... Olha isso. É muito legal, muito da hora mesmo. É um jogo que você se diverte. Vai tá aí podendo usar da má fé com seus oponentes. E também sendo... Os oponentes usando a má fé contra você, né? Então não deixa de ser um game jogaço brabo. Trago aqui agora um Need for Speed remasterizado, exatamente. Como vocês tão vendo, algumas texturas do chão muda. Algumas texturas do carro também muda. Eu não consegui mostrar todos os carros aí nessa... Porque eu tenho que falar bem rápido aqui, né? Senão vocês não ficam vendo o vídeo inteiro. Mas tem muitas coisas da hora dentro do game. E eu vou tá deixando aí os créditos pro Deluke Gamer, que fez essa remasterização. E fiquem com um pouco do gameplay. Agora eu trago pra vocês o Need for Speed Underground Rivals, exatamente. N-F-S-U Rivals. E que jogassem... Esse aqui se assemelha mais, família, aos de rua, né? Aos aqueles jogos de rua que eu tô falando, exatamente, que você sabe. Midnight Club. Aquele jogaço brabo de rua se assemelha bastante a ele. Porém, eu ainda acho que o Need for Speed é melhor. Vamos criar essa discussão aí. Qual que é melhor, Midnight ou Need for Speed? Próxima posição aí, a gente tá com ele, né? A gente tava falando dele aqui. É o Midnight Club 3 Dub Edition. Exatamente. Família, até achei que ia errar, né? Mas é esse game que a gente tava falando agora em há pouco. Mas é aquilo. Eu gosto muito dele. Os gráficos são muito bons. A jogabilidade é insana, interessante. Mas eu queria ouvir de vocês. Qual que é melhor, Need for Speed ou Midnight Club? Com características que se assemelham ao Red Racer 2. Esse aqui, com certeza, vai estar introduzindo vocês aqui nesse game. Ele é uma saga muito interessante que teve sua continuação, né? Então tem o Red Racer 1 e o Red Racer 2. Que vocês vão ver logo adiante. Fica com a gameplay e depois bora pro Red Racer 2. Com a jogabilidade melhor, com a tela melhor e com gráficos melhores. Eu mostro pra vocês o Red Racer 2. Se assemelha bastante, porém, pessoalmente, né? Vocês podendo aí acompanhar pessoalmente, vocês vão estar vendo que vai ser totalmente diferente. É um gamezão muito diferenciado, muito brabo mesmo. E eu aconselho você, exatamente, você aí de casa, tá acompanhando. E com certeza tá se divertindo com esse game aí. Mudando totalmente a temática, né? Dos jogos que eu já tô trazendo. Jogos de rua, de corrida, né? De asfalto, enfim. Trago agora pra vocês esse game que parece mais um Megamax. Megamax não. Mad Max. Tentei falar umas 300 vezes. Mad Max, pô. Ele tem essa temática, né? Que lembra bastante esse filme. Vocês que não viram, vejam. Ele é muito da hora. Realmente é um tipo de corrida totalmente diferenciado na Terra. Muita loucura total. E eu não consegui enxergar em primeiro. E eu desafio vocês a chegarem em primeiro, tirarem o print e me marcarem lá no Instagram que eu vou estar respondendo todo mundo. O IP Out Pulse traz uma diferenciação maior ainda, né? Eu saí do asfalto pra Terra e agora pro espaço. Tamo agora voando, família. Esse aqui eu confesso que é um pouco mais difícil realmente. Controlar o avião assim é muito mais complexo de verdade. E ele também tem essa questão de velocidade, né, família? Que a velocidade dele já é muito alta. Então você tem que controlar ele. Lembra muito o Hot Wheels, que foi um que ficou fora da lista. Na mesma temática eu trago pra vocês o IP Out Purry. Que é uma versão mais desotimizada, né, digamos assim, entre aspas, desse game. E como vocês estão vendo, já fica totalmente diferenciado. O game fica um pouco mais tranquilo, né, de levar, né? O outro é mais porra daria, mas olha aí. Mas também tem essa velocidade que é mais da hora. Mas só que eu achei mais controlável, né? Eu na minha gameplay eu achei mais controlável. Eu quero ver você aí de casa testando todos esses dessa lista. F1 2009 não é o que você tá pensando. É sim a Fórmula 1 2009. Galera, eu demorei muito pra trazer esse game. Se não me engano, eu nunca trouxe aqui no canal. Mas eu sempre tinha na mente que eu ia trazer esse game. Porque ele é muito, muito da hora. Se assemelha bastante à Fórmula 1. E é muito, muito legal. Com certeza é um game que nem deveria estar no PSP. Porque é muito brabo. Muito diferenciado mesmo. Tô dando muito merchan aqui em cima desse game. Mas eu tenho certeza que vocês vão estar gostando também. MX ATTV já muda um pouco da temática. Agora a gente vai pra jogos de corrida no segmento moto. E ele é um jogo muito da hora. Esse aí eu fiz mais uma questão aí de treino, né? De teste pra poder tá testando aí minhas habilidades. Meu habilidol, como é que tá em dias. Mas as corridas também são muito brabas e difíceis, viu? OutRun 2006 é outro game que eu também nunca tinha trago aqui pro canal. Eu tô trazendo novos jogos de corrida pra vocês. Esse aqui tá separado da coletânea dos melhores. Espero que vocês gostem. Flat Out Head-On é outro jogo, rapaziada, de realizão. Muito brabo. Eu curto muito esse jogo, viu? Vou falar a verdade pra vocês. Porque lembra muito o jogo que eu jogava no PC. Há muito tempo atrás. Lá em 2015 e por aí. Era um jogo muito da hora. E ia se assemelha bastante. Dirt 2 vocês já conhecem porque eu já trouxe ele aqui diversas vezes. É outro gamezão brabo de corrida que vocês estão vendo aí, acompanhando em primeiríssima mão. Ele é muito da hora, muito brabo. E eu não tenho muito o que falar dele. Test Drive Unlimited é aquele que você vai se surpreender com a sua temática. Mesmo sendo um game aí que você tem um pouco de jogabilidade, né? Um jogo aberto, né? Digamos assim. Você tem que seguir ali alguns princípios, alguns padrões ali de início. Pra você poder tá fazendo suas missões. Mas eu acho um jogo muito legal pra quem curte. Tá se divertindo aí, dirigindo seu carro. Agora eu quero falar só com os Gear Heads. Os amantes dos carros. Exatamente, família. Trago pra vocês o Street Super Massive Tokyo Extreme Racer. Olha que jogão top, hein? O nome já é brabo. O jogo é melhor ainda. E aquele estilo mais rua mesmo. Mais corrida. Muito brabo. Que eu curto. E vocês sabem também que é o que vocês gostam. E eu já trouxe pra vocês. Já se aproximando do nosso top final. Trago pra vocês o Tokarise Driver 3. Exatamente. Que jogaço brabo, hein? Ele tem uma usabilidade. Uma jogabilidade muito fácil. Eu gosto dele. É um jogo muito tranquilo de tá jogando. É um jogo assim mais fácil assim da questão da jogabilidade. E eu aconselho vocês aí demais. Acompanharem até o fim. Porque essa lista tá muito top. Fica até o primeiro. E vai ser da hora. E rapaziada, eu não podia deixar de fora esse game Split Second. Não podia, viu? Porque olha esse game, família. Fala pra mim. Comenta aí abaixo. O que você achou do Split Second? É ou não é diferenciado? Lembra até o Asphalt Urban, né? Que eu já trouxe aqui também no canal. E por último, não menos importante. Sega Rally Revolution. Esse game aqui, eu confesso que ele tinha que ficar na primeira posição. Por causa que é da SEGA. Não só porque é da SEGA. Mas é porque eu já falei que eu curto muito essa temática do Rallyzão aí brabo. E é muito legal. Como vocês podem ver a qualidade gráfica. A usabilidade. Os controles. Tudo muito perfeito. Pra tá surpreendendo você. Esse top vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo. Vai lá no Cuponomia. Me ajuda. Dá aquela moral fortalece. Você que chegou até o final, comenta aí. Hashtag Gamer. Beleza? Hashtag Gamer. Que eu vou tá te dando um salve exclusivo. Sem mais enrolação. Valeu, falou e tchau. Tchau.